Olá, amigos do meu canal no YouTube. No nosso último vídeo, eu comentei sobre o teorema de Laplace. Eu fiz uma aplicação desse teorema para o cálculo do determinante dessa matriz A aqui. Hoje, eu vou comentar sobre a consequência do teorema de Laplace. Vamos lá. Nós já vimos que essa matriz A tem determinante igual a 5. Nós entendemos que no cálculo do determinante de uma matriz, a gente pode utilizar o teorema de Laplace da seguinte maneira. A gente escolhe uma fila, pode ser uma linha ou uma coluna, multiplica cada um dos seus elementos pelos seus respectivos cofatores, depois soma tudo. O que eu quero que você repare agora é no seguinte. Cara, se no lugar desse 1 aqui tivesse um 7, o que aconteceria com o cofator dele? Nada. Por que, professor? Pelo seguinte motivo, o cofator, no seu cálculo, aparece o quê? Menos 1 elevado a i mais j, sendo i a linha e j a coluna, no caso aqui é 1 mais 1. E aparece também o determinante que a gente obtém de uma matriz, tirando a linha e a coluna do elemento. Então, sobraria 1, 2, 1, 2. Então, se aqui fosse 7, o cofator seria o mesmo. Seria menos 1 elevado a 1 mais 1, que a posição é linha 1, coluna 1. E quando a gente tirasse a linha e a coluna, ia sobrar essa matrizinha aqui, e a gente ia calcular o determinante dela do mesmo jeito, só que no lugar do 1 teria um 7. O mesmo vale para os outros. Por exemplo, o que aconteceria com o cofator do 3 aqui, se no lugar do 3 fosse um 8? Não aconteceria nada com o cofator. O cofator seria 1 mesmo. Por que o cofator seria o cofator do elemento que está na linha 1, coluna 3? Ou seja, menos 1 elevado a 1 mais 3, e vezes o determinante que a gente obtém, tirando aquela linha e aquela coluna. Ou seja, tirando o próprio elemento. Então, se aqui no lugar de 3 fosse 8, não ia interferir em nada no cofator, pois o determinante que aparecer só dependeria dos elementos restantes. 1, 1, 6, 1. Seria o mesmo. Então, isso nos sugere a seguinte ideia. Se eu multiplicasse essa linha aqui, todinha, todos os seus elementos, por 5, os cofatores não iriam mudar. Porém, em vez de eu ter 1, eu teria 5 vezes 1. Em vez de eu ter 2, eu teria 5 vezes 2. Em vez de ter 3, eu teria 5 vezes 3. Então, ia aparecer um fator 5 em cada uma das parcelas, que eu poderia colocar em evidência. Então, a conclusão disso é que, se eu multiplico uma linha ou uma coluna de uma matriz, todos os elementos, se eu multiplico por uma constante, então, você vai ter, por exemplo, aqui no nosso caso, 5 vezes o determinante da matriz. Matriz original. Claro que eu escolhi 5, mas poderia ser 6, poderia ser 7, poderia ser qualquer valor. Porque qualquer valor que fosse, eu poderia colocar em evidência no cálculo do determinante da nossa nova matriz. Se você não entendeu essa propriedade, tente fazer o seguinte, aplique o teorema de Laplace nessa matriz aqui, com essa linha aqui. Você vai ver que as contas, a única diferença nas contas é que, em vez de ter 1, vai ter 5 vezes 1. Em vez de ter 2, vai ter 5 vezes 2. Em vez de ter 3, vai ter 5 vezes 3. Então, você vai poder colocar o 5 em evidência, vai ser 5 vezes o determinante da matriz original. Porque essa aqui, é claro, é uma nova matriz. Então, prosseguindo com esse raciocínio, se eu pego essa matriz que você vê aqui, multiplico agora outra fila por 5, então, vai ser 5 vezes o dela. Então, o determinante dela, 5 vezes o determinante de A, então, vai ficar 5 vezes 5 vezes o determinante de A. E se eu finalizo multiplicando a última linha por 5, então, vou ter 5³ vezes o determinante de A. Eu sei que, falando assim, não é fácil você entender. Mas, se você entender o teorema de Laplace direitinho, se você parar para pensar, você vai entender o que eu estou tentando explicar aqui. O que eu estou tentando explicar aqui é essa propriedade, multiplicação de uma fila por uma constante. Então, se você tem uma matriz M, uma matriz quadrada de ordem M, e você gera uma nova matriz multiplicando por uma certa constante K todos os elementos de uma determinada linha ou coluna, o que acontece? O determinante dessa nova matriz é igual à constante vezes o determinante da matriz que deu origem a ela. Então, se você pega aqui essa linha e multiplica todo mundo por K, você vai gerar uma nova matriz cujo determinante será igual a K vezes o determinante da matriz original. Se você aplicar isso em todas as N linhas, você vai ter, por exemplo, se a constante for uma certa constante alfa, você vai ter alfa elevado a N vezes o determinante da matriz original. Isso aqui é muito utilizado nas provas do ITA, do INE. É por isso que eu fiz esse vídeo aqui para fazer esse comentário. Você tem aqui que o determinante de uma constante vezes uma matriz é igual à matriz quadrada de ordem N, claro, essa constante elevada a N vezes o determinante da matriz original. Eu espero que esse vídeo possa ajudá-los a entender essa propriedade da multiplicação de uma fila, que pode ser linha ou coluna, por isso que a gente espera a fila, por uma constante. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!